E aí Nós estamos de volta com o Bande Cidade com a sua paz passando 99561013 Vamos trazer agora detalhes duas e três do que está acontecendo na Venezuela Nós recebemos um vídeo aqui que mostra a situação Se tiver o áudio pode colocar com áudio para a gente ver o que está acontecendo lá em Caracas na Venezuela Coloca aí Vean o sentido que há Vean isto Vean como está a marcha e vean como está a represión Vean como está a marcha e vean como está a marcha Vean como está a marcha e vean como está a marcha É o vídeo que chegou para a gente agora da Venezuela Caracas, Venezuela, onde ontem aconteceu as eleições Nicolás Maduro que está no poder desde 2013 Na sequência de Hugo Chávez juntos Já são praticamente 25 anos à frente do país E o povo venezuelano foi para as ruas Está sendo claro recebido aí pela polícia local Dessa forma Mas o povo também etuando aí gritos, cantos de que não será vencido E inclusive chegou para mim agora uma informação Vinda também de um venezuelano Falando sobre a situação lá na Venezuela Vou colocar o áudio aqui Depois a gente tenta trazer de forma mais clara O que é que a Angeles passou para a gente Então a situação é essa Cortaram até mesmo a energia de muitas pessoas da Venezuela Para que elas não tivessem acesso aos veículos de comunicação As emissoras de TV E não soubessem, não fiquem sabendo realmente O que está acontecendo e como está Essa informação que nos chega aqui Partindo de venezuelanos De que na Venezuela estão até mesmo arrumando formas Das pessoas ficarem sem informação Sinais de internet também já teriam sido rompidos Em algumas regiões Para que as pessoas não consigam acessar a internet Não consigam ter informações através das emissoras Dos veículos de comunicação Lamentavelmente é essa a situação Nós vamos seguir acompanhando Todos os detalhes e a cobertura completa Do que acontece na Venezuela Você vê no Jornal da Band A partir das sete e meia da noite Com todos os detalhes do que está acontecendo Nesse momento no país venezuelano E no site da Band também você pode acompanhar No Instagram, arroba Band Jornalismo E também no band.com.br Tá bom? Um supervisor comercial de uma multinacional de fertilizantes Foi preso, suspeito de desviar quase um milhão e meio de reais Da empresa onde ele trabalhava Os detalhes deste caso na reportagem de Leonardo Miguel Um pouco a gente volta a trazer para vocês Você só viu as imagens, não veio o áudio na reportagem Ele já mostra para você essa reportagem Mas esse cabra aí Foi desviando dinheiro, desviando dinheiro, desviando dinheiro No total passou de um milhão de reais Uma fortuna Desviando dessa multinacional Mais de um milhão e meio de reais Foi desviando ali esse dinheiro aos poucos Até chegarem nessa fortuna Só que aí chegou um momento Que as coisas começaram a parecer meio estranhas Ele usava ali uma conta bancária do filho Para poder desviar esse dinheiro Mas essa empresa multinacional de fertilizantes Percebeu que estava algo diferente Comunicou à polícia A polícia fez a investigação E aí esse indivíduo foi preso Um desvio milionário De mais de um milhão e meio de reais Não é uma pessoa Com muitos anos de profissão Uma pessoa jovem Mesmo assim Já com maestria para o crime Não tão maestria assim Talvez ele achou que fosse realmente O mestre do golpe Mas não foi Tanto é que está sendo aqui Preso Colocado no lugar onde tem que ficar bandido Atrás das grades Agora vai custar caro Esse um milhão e meio de reais Que ele desviou Pode ter certeza disso Vamos lá para Jatai Saber o que é notícia Na cidade de Jatai É hora do nosso giro pelo interior continuar E a nossa parada agora em Jatai A polícia civil Por meio do grupo especial De investigações criminais de Jatai Prendeu três suspeitos De uma série de furtos de joias De alto valor E também armas de fogo na cidade A Karina Bernassoli tem os detalhes E traz pra gente Oi Karina E hoje nós estamos aqui Na delegacia de polícia civil De Jatai Pra falar sobre prisões Que aconteceram aqui Na última semana Em que pessoas Estavam furtando joias Aqui na cidade E pra dar mais detalhes De como foi essa operação Estamos aqui com o delegado Do Sheik Doutor Carlos Menezes Delegado Como que aconteceu Essa investigação Que chegou até Essas pessoas Que foram presas Desde o início do ano Por volta de março Nós estávamos investigando Furtos da residência Aí conseguimos estabelecer Que havia uma ligação Entre esses furtos Principalmente entre seus autores Que se repetiam Mesmo sendo na maioria Das vezes praticado em duplas Essas duplas Giravam sempre Em torno de um mesmo grupo E visavam sempre As mesmas coisas Que seriam joias E armas de fogo Essas pessoas Elas foram presas Na sexta-feira Como que foi Essas prisões? Sim, elas foram presas Na sexta-feira Duas foram presas Na sua residência E um mandado Foi cumprido No presídio de Jatay Esse rapaz Já estava preso Por que? Esse rapaz Uma semana antes Da operação Ele tinha sido preso Por furto à residência Tinha furtado Equivalente a 100 mil Reais em joias De uma residência A polícia militar Através da CPE Conseguiu apreender Esse suspeito Junto com outro suspeito Que foi preso na operação Contudo na audiência de custódia Apenas o que foi O mandado cumprido No presídio Foi preventivado A partir disso Continuamos monitorando Os suspeitos Até sair Os mandados Quando saíram Fomos cumpri-los Esses presos Já tinham passado Por outros crimes? Sim Todos por crimes patrimoniais Em especial furto E agora eles vão Responder Novamente por isso? Isso Vão responder pelo furto Pelos furtos Que foram vários Na cidade E por associação criminosa Delegado Esses materiais Eles foram recuperados Ou não? Sim Todos esses materiais Foram anteriormente recuperados Sempre que aconteceu o furto A atuação da polícia militar E da polícia civil Conseguia recuperar Esses materiais E restituir as vítimas Contudo Na maioria das vezes Não existia elementos Para a prisão Em flagrante Dos suspeitos Por isso Representamos E conseguimos Os mandados Incuprimos Na sexta-feira Passada Então As forças de segurança Mais uma vez Se uniram Contra o crime Aqui em Jatay Isso Gostaria Inclusive De agradecer A polícia militar Pelo trabalho Preventivo Que foi sendo feito Toda vez que O furto Acontecia Na residência Na grande maioria Das vezes Esse material Era recuperado Isso foi de suma importância Porque Acreditamos que O principal É restituir a vítima Os bens Que foram levados Então é isso Gente Após o empenho Das forças de segurança E a união Delas aqui Na cidade de Jatay Entre a polícia militar Polícia civil Mais Três pessoas Três bandidos Foram presos Furtando Essas residências E agora Eles vão responder Para os seus crimes Eu volto com vocês No estúdio Sabe o que eu acho Karina? Eu acho É pouco Lugar de bandido É atrás das grades É na cadeia Tá certinho Parabéns A polícia civil Aí de Jatay Com certeza Orgulho Para a população Vou para o intervalo Depois do intervalo A gente volta Com mais informações Ao vivo 2 horas 12 minutos 2 e 12 O líder Mengão Venceu Meu dragão Dragão rumo A série B? Será? Ainda acho que não Viu Tobias? Daqui a pouco A gente fala sobre isso Vamos falar também Sobre a vitória Do Cruzeiro Que time Que tá Abalando tudo Tá atropelando Sem dó O Cruzeiro Será que a Raposa Vem com tudo Agora? Será que a Raposa É candidata ao título? Daqui a pouco A gente fala disso também E vamos falar também Sobre os jogos Da Copa do Brasil Por conta dela Muitos times Pouparam no final de semana Quem poupou Dançou Flamengo foi completinho Venceu o jogo Quem poupou Como Palmeiras Que acha que é Supra Sumo Que é a última Coca-Cola do deserto Se lascou Literalmente Depois do intervalo A gente fala mais sobre isso Falar em Copa do Brasil Dragão vai pegar o Vasco Quarta-feira Aí é outra competição Outra coisa Mas nós não vamos perder também Olho no... Até já